São as novidades, as últimas informações sobre o caso daquela policial militar que matou um capitão a tiros dentro de um batalhão aqui em São Paulo. Olha essa história. A Record teve acesso, nossa aqui da Record TV, nosso jornalismo, teve acesso a documentos em que a cabo afirma que era constantemente assediada pelo colega dentro e fora da corporação. Tem mais. De acordo com ela, o capitão, que era dentista do batalhão, colocou uma câmera dentro do banheiro do consultório. Olha essa história que terminou em tragédia. Roda a reportagem. Segundo a cabo Marilyn Petrus, as investidas aconteciam dentro do batalhão que os dois trabalhavam na Vila Maria, na zona norte de São Paulo. No documento que a Record TV teve acesso, há acusações de assédio sexual contra o capitão dentista Marcos Ronda. Marilyn afirmou que o capitão colocou uma câmera no banheiro do consultório e que esse equipamento teria registrado imagens dela. A cabo também disse em depoimento que o dentista tinha imagens dela dançando com outro policial durante um churrasco de confraternização. Por fim, ela declarou que sofria assédio pessoalmente e nas redes sociais. Para comprovar as acusações, o juiz responsável pelo despacho determinou a apreensão do computador e do celular da vítima, bem como a busca pela câmera que estaria escondida dentro do banheiro. Pessoas que trabalhavam junto com os dois também devem ser ouvidas. Além das apreensões, o juiz exigiu o esclarecimento do porquê o pedido de transferência para outra unidade solicitado por Marilyn antes do crime não foi atendido pelo comando do quartel. Marcos Ronda foi morto com dois tiros. O crime aconteceu na terça-feira dentro do consultório odontológico no batalhão da PM. Marilyn trabalhava como assistente do dentista e no dia dos disparos teria reagido a uma abordagem agressiva do capitão. Lucas Carvalho está acompanhando isso de perto, direto, direto das informações, com as informações da Polícia Militar. Fala, Lucas. Bom dia. Oi, Zucatelli. Bom dia para você também. Olha, a Cabo Merlin teve a prisão temporária convertida em preventiva. Então ela vai permanecer presa durante o processo de investigação. E agora imediatamente o que a justiça, o juiz que está acompanhando essa história, quer. Essas imagens que a Cabo disse em depoimento que existem. Imagens que teriam sido produzidas por meio de uma câmera instalada dentro do banheiro do consultório. Ela disse que isso foi feito pelo capitão, pelo capitão Marcos Ronda. Então a justiça já quer imediatamente essas imagens. Já determinou a apreensão de equipamentos, celulares e também computadores, para ter acesso à materialidade dessas acusações. Para saber se existem conversas, se existem fotos, qual é o tipo de conteúdo que existe nesses materiais. Por quê? Porque a Cabo afirma que sofria esse tipo de abuso ou esse tipo de assédio, não apenas dentro do batalhão, mas também nas redes sociais. Então agora o momento é de juntar todas essas peças, essas provas, para dar consistência naquilo que diz a Cabo, naquilo que ela disse no interrogatório. Essa especulação de que havia esse assédio já acontecia. Essas eram as primeiras informações que a gente tinha assim que nós começamos a apurar esse caso, a apurar essa história. E a informação que se tem e que ela disse em interrogatório, é que já havia passado isso por comando, já havia solicitado inclusive a transferência de unidade, mas isso não aconteceu. Outro ponto que a Justiça agora quer saber por que não ocorreu, viu Zucatelli?